Fala você que tá assistindo aqui no React News, eu sou o Kili e finalmente vamos assistir o primeiro episódio da nova série lá do Pedro Kiss que é o Larry e Coelho. Ainda bem que eles continuaram essa série porque tava muito foda. Então antes de começar já desce aí, clica para se inscrever, também confere meu segundo canal, tá saindo muito vídeo maneiro e só os inscritos mais fanazes, deixa aquele like agora no começo do vídeo e vamos começar em 3, 2 e 1 Ok, talvez não tenha sido a melhor ideia que eu já tive, mas é porque foi muito recente, pode deixar que daqui a pouco eles vão adorar a sua companhia. Não, e não tem a menor chance disso acontecer, eu só causei discórdia, lembra? Você que é legal demais. Ora, não seja por isso, né? Na verdade é bem por isso sim. Sei que é engraçado estar assim tão próximo do Jimmy depois de tudo que rolou. Esse foi o final da primeira série, né? O que aconteceu foi que depois da longa, a saga do Franz e do Leon, eu achei melhor dar um espaço pros dois pombinhos. O que acabou me deixando com bastante tempo livre. Né? Essa partida tá na mão. Você faz essa, Júlio? Olha a desgrama dos sinais, cara. O que faz essa aqui? Tô vendo esses três aí. Galera, tá jogando um truco. Não é? Então bate esse valete aqui. Caralho, irmão, tu jogou o zap de primeira. Seu com meu medo. Ah, esse era o zap? Jogou o zap da primeira, essa caralho. Eu tô jogando todo, mano. Cacete. Ah, tá tudo bem, vai. O Johnny tá com três cincos, a gente vira na boa. Larry, sua vez. Larry? Larry? Larry, você tá escutando? Acho que ele tá meio voado, né? Ah, tô sim. Joga logo esse zap aí. Ô, Zé Ruelo, eu já joguei a duas rodadas. No dia seguinte... Jogou a primeira, né? Ele ficou sozinho na sala? Deixa, Larry, você não tem nada a ver com isso. Deixa o mular de quieto, né? E no seguinte... E depois de... Ô, o Jimmy tá sempre sozinho, coitado. Sucessivamente... Ah, por que ninguém falar com ele? Coitado. Cacanagem. Até que... Calma. Às vezes ele prefere essa vida solitária. É só olhar pro outro lado, vai. Ô, você é cego? Deu um sozinho na sua mão, pá. Aí o Larry vai ficar bolado. Olha, foi você que esbarrou em mim, tá? E pelo menos que sobrou o suco, olha. Agora fica com ele também. Nossa, o Larry vai ficar muito pistola. Minha jaqueta. Socorro, Larry. Eu queria comer hoje mesmo? Eu tava precisando mesmo de uma dieta. Bom. Queria ver o Larry que é branco esse cara. Falhei. Pra que fez isso? Podia deixar eles me baterem. É isso que eu mereço, né? Lógico que não, Jimmy. Não que eu esteja sendo hidrato. Obrigado, de qualquer jeito. Só não precisava intervir. Ei, você tá... Bem... Caiu de cara no chão! Que fechone. Que isso. Pressão caiu o tempo todo. É normal. É mais que você ter me carregado desesperadamente pelo pátio. Tudo bem. Mas tem algum motivo pra essa queda, de repente? Tá comendo mal? Tem algum estresse? É, pode ter algo a ver. O Larry é aquele amigão, né? De tudo que aconteceu a mim que parei de me cuidar. Meu amor também não tá dos melhores. Percebemos! Aquilo do Leon e do Franz, né? Sim, mas eu não quero falar sobre isso. Sei. Não baixe a guarda. Só que... Foi bem pesado pra todo mundo, né? E assim... A culpa foi meio que sua também. Nossa! Pera, como? Por que ele joga isso na cara? Por que eu preferi gostar da primeira pessoa dessa escola que me tratou bem, ao invés da que me amarrou e carregou pra eu ir moçar com ela? Ah, teve isso, né? É, você lembra, né? Olha, eu sei que eu não fiz certo em beijar o Franz daquela vez, mas aí eles brigam e eu que sou o vilão da história. Foi sacanagem com o Jimmy. Por que é que fosse assim, tá? Eu tô um lixo desde que isso tudo começou. Eu mal consigo dormir pensando que eu fiz as únicas pessoas que foram legais comigo me odiarem. Eu adoro o Jimmy. Tudo por que eu fui gostar da pessoa errada. Ele é tão bonitinho. Desculpa, tá? Eu não sabia que era crime gostar de alguém. Eu adoro. Acabou? Acabei. Eu posso falar? Bem, isso foi um tapão, mas é, você tem razão. Acho que como eu convivo mais com os meninos, eu acabei vendo só o lado deles. Verdade. Mas do Franz, na verdade. Agora eu fiquei até constrangido. Desculpa, eu falei sem pensar. É. Todo mundo só fez merda uma hora nessa história, né? Eu só tinha que pôr pra fora. Mas isso é ótimo. Não quer falar sobre? Não é bom ficar guardando. Pra você ficar jogando na minha cara tudo o que eu fiz? Não, obrigado. Sacanagem. Não é isso. Olha, não é fácil ficar segurando a barra sozinho. Eu mesmo já ouvi muito choro do Franz. E também, você não parece ter tido alguém pra te escutar. É. Ele parece ser bem solitário. Essa aula agora é importante. Ah, é. Mas no final do horário eu não tenho nada pra fazer. Digo, se tiver tudo bem pra você. Beleza. Então no final do horário eu tô na sua porta. Qual é a sua sala mesmo? Aquela perto da escada? Primeiro C. Essa mesmo. Daí a gente aproveita e come alguma coisa. Pode deixar que eu garanto a mesa. Até lá então. Até? Já tô vendo onde isso vai dar. Já tô vendo o clima começando a aflorar entre esses dois aí, tá? Nossa, mas tipo, vai ser bem estranho, né? Se os dois ficarem juntos. Eles são diferentes até demais. O Larry é aquele cara grandão. Mó sério e tal. Assim. Aquela voz grossa. Cheio dos dreads no cabelo. O Jimmy é aquele carinha tímido, baixinho, mó fofinho. Vai ser mó esquisito se começa a rolar algo entre os dois. Mas vai ser legal, mano. Ainda mais que essa série agora é só entre os dois. Então já tô muito curioso pra ver o que vai acontecer daqui pra frente. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem a continuação de Larry com ele, deixa o like nesse vídeo pra eu poder saber. E também comenta aqui embaixo outros vídeos que vocês querem que eu assista. E se você gostou, se inscreve aí embaixo no canal. E eu também espero te ver no próximo vídeo. E tchau!